E eu tive um processo de impeachment iniciado em relação a mim porque eu deixei de atender um pedido do então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. Um pedido que ele me fez, que eu não tinha como atender, pela falta de apoio que eu tinha no Congresso Nacional e no caso específico da abertura do processo de impeachment que foi aberto pelo então presidente, Ibsen Pinheiro.